Olá pessoal, nosso último vídeo da semana falando a respeito de rosácea. Lembrando que no mês de abril é o mês da conscientização da rosácea, é uma doença que tem crescido bastante, a gente tem feito mais diagnóstico, não sei se porque antes quase pouco se conhecia, também as pessoas não procuravam a respeito disso, mas hoje sim bastante. E o nosso vídeo de hoje a gente vai abordar um pouquinho a respeito de cuidados que a gente tem que ter com a pele que tem rosácea tanto no verão quanto no inverno, então fica a dica principalmente pra essa estação que a gente tá, né, porque tem dias muito quentes, dias muito frios. E te convido a se inscrever aqui no nosso canal, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica, e vamos ao vídeo de hoje. Então assim, pessoal, lembrando a vocês que um dos principais gatilhos pra que haja uma piora da rosácea é o calor e o sol. Então no verão as pessoas que têm rosácea, elas sofrem muito com a pele, porque principalmente aquele rubor facial a gente sabe que piora. O que fazer pra tentar melhorar a pele de quem tem rosácea no verão? Primeira coisa é usar filtro solar adequado, e eu já falei pra vocês num outro vídeo, se tu não assistiu ainda, vai lá e assiste, a respeito dos filtros solares, principalmente os filtros solares minerais, que contenham tanto o dióxido de titânio quanto o óxido de zinco. São opções excelentes pra pele que tem rosácea. E outra dica também de pele é que vocês sempre optem por produtos sem fragrância, sem parabeno, e aqueles indicados pra peles sensíveis. No verão a gente sabe que mesmo se a gente ficar por vezes dentro de casa, protegido do sol, o calor e os raios do sol também podem ser gatilhos. Então é importante que vocês, além do filtro solar, consigam fazer uso de outros utensílios que vão proteger a sua pele, como bonés, chapéu, óculos de sol, até porque a gente sabe que existe também a rosácea ocular. Então o óculos de sol tá super bem indicado, é um utensílio que tem que ter sempre deixado dentro da bolsa pra gente conseguir utilizar a qualquer hora do dia. Lembrando a vocês também que pelo fato de ser verão, a perda transepidérmica de água é maior, a gente transpira muito mais no verão, e isso pode levar a um ressecamento de pele, uma desidratação que não é nada legal pra uma pele com rosácea. Então também é super importante que vocês mantenham a hidratação da pele no verão. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente sabe que a hidratação com água mesmo, beber água é super importante no verão, porque quando a gente ingere água, a gente diminui a nossa temperatura corporal, e o calor corporal também leva a uma piora da acne, da acne não, gente, da rosácea, e isso pode vir a melhorar o teu grau de rosácea, então mantenha-se bastante hidratado. Já falando agora do inverno, a gente sabe que as pessoas com rosácea tem uma certa melhora branda no inverno, porque vai tirar o fator agravante do calor, mas temperaturas frias também podem ser gatilhos pra quem tem rosácea, e aí é importante que também no inverno a gente mantenha uma excelente hidratação da nossa pele, a fim de evitar o ressecamento, já que no inverno a tendência é da gente tomar um banho mais demorado, mais quente, e isso acaba desidratando a pele. Lembrar a vocês que o sol do verão é o mesmo sol do inverno, é claro que às vezes a radiação do sol e a temperatura que se atinge na Terra devido geograficamente à posição do sol, muda, mas o sol é o mesmo, então a gente não tem que usar filtro solar somente no verão, o filtro solar tem que ser usado durante o ano inteiro, e principalmente as pessoas que têm rosácea já sabem que qualquer calor e qualquer raio de sol que bata ali no rosto vai piorar a rosácea, então é importantíssimo que também no inverno a pessoa faça uso do filtro solar da mesma indicação que eu já passei pra vocês. Outra coisa, gente, super importante, evite o uso de bucha, esponja, esfoliação, porque a gente sabe que chega o inverno, as pessoas querem aproveitar pra fazer aqueles procedimentos que às vezes no verão não são muito bem indicados, e aí elas vão procurar uma limpeza de pele, esfolia, esfolia, esfolia a pele, e aí sai com uma piora muito importante da sua rosácea, então evite de fazer esses procedimentos. E lembrando que a nossa pele é o maior órgão do corpo, então que a gente precisa de fato cuidar desse órgão, e quanto mais hidratado, quanto melhor constituída estiver a nossa barreira cutânea, e quanto mais cuidado a gente tiver com ela, menor a chance e menor a probabilidade da gente ter um dano, alguma patologia mais grave e mais séria na nossa pele. Eram esses os meus recados pra rosácea, que eu espero que todos vocês tenham gostado, um beijo grande e até a semana que vem com mais vídeos. Tchau, tchau!